Fala galera, aqui é o professor Rina de Matemática da Rede Cromos de Ensino. Nós vamos resolver agora a questão 154 da prova amarela. Vem comigo. Diz a questão, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Esta pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então, nós temos aqui um quadro com o número de acidentes sofridos e aqui o número de trabalhadores, ou seja, 50 trabalhadores sofreram zero acidentes, 17 sofreram um, 15 sofreram dois, 10, 3 e por aí vai. A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é... Então, qual que é o tema da questão? Ele quer uma média do número de acidentes por funcionário. Esta média, galera, que nós vamos fazer é uma média ponderada. Vamos ver como. Aqui, a gente reproduziu a tabela. 50 trabalhadores com zero acidentes, 17 com 1 e por aí vai. É uma média ponderada na qual o número de trabalhadores representa o peso. Então, como média ponderada, nós vamos multiplicar o número de trabalhadores pelo número de acidentes. Então, 50 com zero mais 17 acidentes para um trabalhador, 15 para 2, 10 para 3, 6 para 4 e 2 para 5. E isso divide pela soma dos pesos, que é a soma do número de trabalhadores, que como o enunciado disse, era 100. Então, basta efetuar os produtos aqui, fazendo nossos cálculos, 50 vezes zero deu zero, é 17 mais 30, mais 30, mais 24, mais 10. Efetuando a soma, dá 111 acidentes no total para 100 funcionários, dividindo a nossa média ponderada de 1,11. Uma questão tranquila, a caveirinha está chorando pouco, é a alternativa D. Tchau, tchau.